Condila Records Pois lembra do menino feio Que quase não tinha dinheiro Passava mó dificuldade E a rua era sua escola Visão tinha desde pequeno Nascido e crescido no gueto Lembro minha mãe me gritava na rua Meu filho, sua janta tá pronta Mas não queria saber de janta Só queria saber de brincar No meio da favela, ralava canela Correndo pra lá e pra cá Ai que saudade dessa infância Bate até vontade de chorar Dos amigos da quebra que nunca deu com ela É muito bom relembrar É muito bom relembrar É, 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 é Ô saudade E hoje os moleque tá como? Tá contando, tá voando O menino ralé Eu lembro Não ter condição de lançar os panos O importante é que eu estive Trajado de muita fé Ô fé E hoje os moleque tá como? Tá contando, tá voando O menino ralé Eu lembro Não ter condição de lançar os panos O importante é que eu estive Trajado de muita fé Pois lembra do menino feio Que quase não tinha dinheiro Passava mó dificuldade E a rua era sua escola Visão tinha desde pequeno Nascido e crescido no gueto Lembro minha mãe me gritava na rua Meu filho Sua janta tá pronta Mas não queria saber de janta Só queria saber de brincar No meio da favela Rala na canela Correndo pra lá e pra cá Ai que saudade dessa infância Bate até vontade de chorar Dos amigos da quebra Que nunca deu com ela É muito bom relembrar É muito bom relembrar Oh saudade E hoje os moleque tá como? Tá contando, tá voando O menino ralé Eu lembro Não ter condição de lançar os panos O importante é que eu estive Trajado de muita fé Oh fé E hoje os moleque tá como? Tá contando, tá voando O menino ralé Eu lembro pra eu ter condição de lançar os panos O importante é que eu estive Trajado de muita fé Oh fé E o velho do Danilo Tra, tra, alemach no beat Back, back É do Palmeiras E hoje os moleque tá como? Vão! Vão!